O DJ Shady tá no baile, a novinha perde a linha DJ Mario tá no baile, a novinha perde a linha O Marlon que tá tocando, já tá esquentando o clima Olha só como ela faz, olha só como ela faz Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima O som do decão vai descendo e rebolando O som do decão vai descendo e rebolando Muito mais, muito mais suspension Ela bota a palma da mão no chão Mas vai solteiro até o chão Vai descendo rebolando Vai descendo rebolando Vai descendo rebolando Ao som do jacão Vai descendo rebolando Vai descendo rebolando O DJ Shady ta no baile A novinha perde a linha DJ Mario ta no baile A novinha perde a linha O Marlon que ta tocando Já ta esquenta no clima Olha só como ela faz Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima O som do decão vai descendo e rebolando Ao som do decão Vai descendo e rebolando Mas vai solteiro até o chão Vai descendo e rebolando Vai descendo, rebolando Ao som do tamborzão Ao som do decão Vai descendo, rebolando Gosta sim, gosta sim, gosta sim Tchau